Música Bem-vindo a mais uma edição de Fair Play. Amor é uma palavra curta, mas é desenvolvida, é criada, é interpretada de várias formas e vários sentidos. Uma convidada é um jovem que carrega em si uma particularidade de interpretação da palavra amor dentro de si e do seu seio de família de forma muito diferente. Onde é que ele se expressa? Precisamente nos seus livros. Eu vou convidar o Ricardo Pedro para se juntar até mim, para eu poder entender de facto o que é que faz um homem de 38 anos dar interpretações mais ousadas, mais complexas face à palavra amor. Porque amor, todo mundo sabe. Não pode ser só dado por uma pessoa. É uma interação entre pessoas. E eu vou ter como é convidado. Até já. O Ricardo está aqui ao meu lado. Eu vou dar dois beijinhos. O quê? É um prazer enorme, Ricardo. Obrigado. Não pelo facto de ser mais um convidado. Não pelo facto de ser mais um escritor. Pelo facto de perceber que a nossa Angola tem jovens que não desistem de sonhos, que não desistem de perceberem, de auto-perceber essas desqualidades e as capacidades que têm para desenvolver aquilo que têm desenvolvido para o nosso país. Cada um na sua função. O Ricardo desenvolve-se na parte literária. E os primeiros livros dele foram precisamente O Recado e Lição de Amor. Eu vou me basear muito pela primeira vez, deixa-me dizer, Ricardo. Pela primeira vez, eu não vou querer saber da tua infância. Eu acho que eu tenho aqui matéria suficiente para poder conversar contigo. para podermos termos uma conversa de adulto para adulto, de consequências para consequências, críticas para crítica, vamos nos dar um bocadinho da psicologia do amor, da psicologia da vivência entre duas pessoas. Vou começar a perguntar-te porquê que te chamam de Ricódenis? Riciódenis? Como é que é? Ric Dionis. Ric Dionis. Mesmo que eu quisesse, não o queria conseguir. Ric Dionis. Por quê? Não é tão difícil assim pronunciar. Mas antes que eu responda a pergunta, devo agradecer pelo convite. Cá está. Realmente, é uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e falar um pouco, então, das minhas obras. Devo dizer, meu nome, full name, nome completo. Ricardo? Ricardo Dionis Pedra. E Ricci Dionis? Ric Dionis. Ah, eu consegui. Sim. Ric Dionis. Por quê? Nós pegávamos no Ric, ali no diminutivo, então ficou Riccardo, ficou Ric. E peguei o meu segundo nome, no caso Dionis, e juntei ao Ric. Ric Dionis. Se pronunciaste com calma, vais ver que não tem dificuldade nenhuma. Ric Dionis. Ric Dionis. Não. De facto, com a prática. Sim. E no mercado literário, todo mundo o conhece por Ric Dionis, e não Ricardo Pedro. Não Ricardo Pedro. Durante muito tempo, eu não conseguia encontrar um nome artístico. Recorri a alguns amigos e tudo mais, que alguém me vendesse gratuitamente o nome artístico. Infelizmente, durante esse período, nenhum deles surgiu com alguma proposta que eu sentisse em condições. Satisfeito. Satisfeito. Pronto. Então, num certo dia, e assim, como quem não quer nada, apareceu essa inspiração. Ric Dionis. E ficou? A família toda gostou? Gostou. A mãe, o pai. Olha, infelizmente, o pai e a mãe não tiveram a oportunidade de participar. Já foram para o mundo dos calados. Mas, porém, com almas vivas. Que Deus os tenha. Sentiu-se confortável? Muito. Quem foi o primeiro que lhe apoiou no nome artístico? Olha, eu tenho um apoio profundo da família. Os meus irmãos. Apoiam-me cegamente. Quantos irmãos tem, Ricardo? Nós somos oito. Eu sou o terceiro. Os pais também não dormiam, não? Não. Dormiam pouco. Eu perguntei... Não, deixa-me explicar lá para casa porque é que eu disse que os pais também não dormiam. Porque eu perguntei ao Ricardo, Ricardo, quantos filhos você tem? E ele diz-me assim, tenho... Não, vou responder. Posso responder como vou responder, Ricardo. Está à vontade. Eu durmo pouco, portanto, tenho poucos filhos. Então, o Ricardo... Não vou dizer o número de filhos que o Ricardo tem, ele próprio vai dizer. Portanto, se os pais também tiveram oito, é porque também dormiam pouco. Isto é ótimo. Eles estivessem aqui... Mas dá cabo da pele, as coisas rugas. Eles estivessem aqui e falariam por eles, mas pronto. Gostei da resposta. E mais nada. Mais nada. Portanto, isso implica, caro telespectador, que daqui a bocado, o Ricardo vai falar por ele. Falar esta senhora. Porquê que dormo tão pouco? Mas pronto. E estava-me a dizer que com os seus irmãos é que o apoiam muito. Ou seja, apoiam-me cegamente. e têm um carinho imenso. Eles têm um carinho imenso pelo trabalho e realmente tenho-me sentido satisfeito com o apoio que me têm dado. Algures daquilo que escreveu para nós, para a nossa produção, que eu tive o cuidado de ler e peço já desculpa ao Ricardo pelo fato de não ter obtido os livros antes. Porque normalmente quando eu estou com um escritor eu gosto de estar, de entrar no mundo apaixonado ou não do livro até para ter uma mensagem de crítica. Mas eu vou conseguir chegar lá ao longo da nossa conversa. Mas estava a dizer aquilo que eu recebi e foi uma particularidade extremamente assim bonita para mim porque eu tenho filhos de 12 anos e acho bonito quando nós temos a idade que coisas têm a gente reconhecer que aos 12 anos já temos esta vontade de... Aos 12 anos o Ricardo deu-se conta gostava de escrever. Como? O que é que aconteceu? Olha, aos 12, 13 anos nesta fase se bem me recordo nós somos sete rapazes e uma menina. Uau! Então ela é super... Como é que se chama a menina? Márcia. Ah, Márcia deve ser super, super, mega, mega paparicada. De certeza. Normalmente é. Ela é a rainha do nosso reino. Então repara que na fase nós colocávamos os livros todos num único sítio. E já naquela fase menininho eu ocupava um espaço maior que os outros que tinha mais livros, tinha mais material e era um confusionista mesmo. Em casa? Sim. As minhas coisas tinham que ficar em locais onde simplesmente ninguém devia as tocar. E aquilo havia muita complicação na fase. E o meu pai então decidiu arranjar um lugar específico para mim. Ou seja, os meus livros ficavam num lugar onde quem fosse para aquela área simplesmente estaria aí onde estão os livros. Mas o que é que os 12 anos levam ao Ricardo já hoje como homem adulto e feito perceber que os 12 anos já tinham uma queda para a literatura, já tinham uma queda para escrever? Comecei a fazê-lo involuntariamente. Foi involuntariamente. Lembra-se da primeira vez? Lembra. A primeira vez que eu fiz alguma coisinha eu escrevi um chamado que eu chamo código secreto. Ou seja, eu quis inventar uma língua que os outros não entendessem. O que é que eu fiz? Eu criei um obsidário de frutas. O A era uma maçã, o P era uma banana e tinha uma chave de leitura. Sim. Essa foi a primeira coisa que eu fiz que bem me recordo. Então, se o obsidário era de frutas tu substituías o nome das frutas pelo A, B, aquelas letras. As letras pelas frutas. E depois tentava então criar palavras, as sílabas, ali tudo mais. Tu não tinhas mais nada para fazer nessa altura? Tinha, tinha. Não podias ir brincar com os teus colegas andar de bicicleta? Tinhas que inventar palavras para trocar por frutas? Tinha, mas eu gostava de fazer. Eu queria fazer alguma coisa que simplesmente eu entendesse. Não te achavas diferente dos teus colegas? Um bocadinho, um bocadinho. Diferente, acredito que todos nós somos de algum modo, mas um bocadinho. E brincava. Normalmente, a brincadeira que eu mais fazia na fase era jogar futebol. Cresci como um craque de futebol. Era conhecido assim. Agora estou mais descansado. É que pensei, as tantas concepizaram, ele não brincou. Ele só teve a dor, sempre, a volta dos livros. Mas eu jogava, normalmente jogava futebol. Na fase então quando comecei a escrever, mas escrevi também de forma involuntária. Não achava aquilo uma grande coisa. Simplesmente quis que eles não entendessem. Quis fazer algo meu. Qual foi a tua primeira carta de amor para a tua primeira namorada? Escreveste alguma vez para a tua primeira namorada? Olha, a minha primeira namorada não precisa escrever carta porque ela pediu-me namoro. Como é que é? Sério, não precisei escrever nenhuma carta. Agora conta-nos, como é que ela pediu ter namoro? Olha, é uma história engraçada. Na fase eu tinha 14, se calhar, por aí, acredito. Não tinha idade de namorar, nem namorava, nem comecei a namorar com essa idade. Mas era aquele namoro de infância, de criança mesmo. De puxar para aqui, puxar para ali. E ela pediu através de um emissário porque não tinha coragem. típico de criança. Nós usamos sempre os amigos. Amigos, olha, vai lá falar com ele. Não, mas ok. A primeira namoro, já dito, pelo Ricardo, foi pedido pela uma mulher. Nós mulheres somos muito valentes. Uau. Afinal, já naquele tempo, a gente já era super corajosa. E tu aceitaste? Realmente. Aceitei. Mas ainda teve aquela história, vou pensar. Ai, tu é que fizeste o papel. Eu que fiz o papel, vou pensar e tudo mais. Pensaste quanto tempo? Não me recordo hoje, pensei quanto tempo, mas pensei por pouco tempo, não foi tanto assim. Não deixei lá a espera. de amor para uma mulher. Primeira carta minha, de amor para uma mulher. Nunca escrevi. Uau. Tenho falado, da primeira vez falei, presentemente, não preciso escrever nenhuma carta. Eu faço essa pergunta, cara, aquelas coisas a todas, porque os livros do Ricardo são livros de recomendação entre amor, entre duas pessoas, recomendação de como se consegue viver em harmonia. Sim. E para se viver em harmonia tem que haver amor. A palavra amor é uma essência, é uma palavra forte. Sim. É a essência do relacionamento. É a essência do relacionamento. E eu há pouco dizia, na entrada do programa, que todo mundo tem uma qualificação, uma classificação, qualificação não é a palavra correta, é classificação, que se dá a palavra amor. A minha forma de amar é diferente, provavelmente, a forma de amar do Ricardo. Temos interpretações e vamos lá chegar. Estou a gostar as expressões do Ricardo. De género, não. Não, 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 não. Amar só uma forma, ótimo. E isto é o que eu quero agora ao longo da nossa entrevista. Só o facto de me ter dito, um homem, pelo pouco que eu li, extremamente apaixonado. Considera-se um homem apaixonado? Sim. Por si só? A sua natureza? Sim. Uma natureza de apaixonado? De um homem apaixonado, realmente. E o facto de me dizer que nunca foi preciso escrever uma carta a uma namorada. Mas, já sofreu por amor? Já. E quando sofreu só por amor, normalmente, até os mais leigos na matéria têm os seus momentos de isolamento. Eu lembro-me quando eu sofri a minha primeira decepção de amor, além de ouvir música, eu pegava num papel e desenhava. Como ia pescando, algumas coisas. Exatamente. O que é que fez? Quando teve a primeira desilusão de amor? Olha, escrevi. Normalmente escrevo também nos momentos em que estou assim, um bocadinho triste. Também são momentos que servem para escrever. E normalmente, a estes momentos, eu escrevo. O que é que escreveu? Quando teve a primeira desilusão de amor? O que é que me passou? Lembras-te? Lembrar, precisamente, não lembro. Não, eu não quero os detalhes. Mas eu normalmente escrevo, vou fazer viagens. Não sei. Acredito que na minha primeira obra, que é uma obra poética, e muitos destes poemas também são fruto de alguns momentos como esse. Como esse. Está percebendo? Então, pronto, vou viajar, vou escrever alguma coisa que me traga um certo alívio, que me conforte. E normalmente, vou buscar coisas boas nessas viagens. Como refúgio. Vigagens e refúgios é ir e regressar ao passado de recordações vividas entre o Ricardo e a sua relação? Nem sempre. Normalmente, quando viajo, em momentos como esse, vou escrever coisas novas. Posso, calhar, escrever um verso de amor. Eu, pelo menos, não escrevi carta como tal, como me referi. Mas eu sou daquele tipo de homem que tinha um caderno de versos. Eu escrevia versos de amor. Qual foi a mulher que lhe fez escrever, que lhe deu mais inspiração para escrever muitos poemas? Se calhar, muitos poemas não. Mas há um poema neste livro, o Recado, que o poema sofreu uma alteração por causa de uma mulher. Sim. A sério? Continua, a sério. O título do poema é... O título do poema é... Deixa lá me ver aqui, é... Tenho o dor desse frio. Tenho o dor... Tenho o dor desse frio. Eu sou rápida, não é? Está aqui. Sou rápida. Sim, tenho o dor desse frio. Então, tu dizes-me que este poema sofreu alterações derivado a uma mulher. Sim. Tanto que... O que essa mulher me fez para que este poema sofri... Foi amor à primeira vista. O que é um amor à primeira vista? Vim para ela... Ouça disse que íamos falar de amor. Vi para ela e gostei. Mas é só passar e gosta-se? Foi simplesmente assim. Depois, então, tive que conhecer a pessoa e tudo mais. Mas foi simplesmente ver ela passar e gostar. eu normalmente defendo que as oportunidades são para ser aproveitadas. Mas foi um amor à primeira vista para ter uma oportunidade ou apenas um de outro? Para ter uma oportunidade. Para ter uma oportunidade. Sim, de conhecer a pessoa. Tiveste essa oportunidade. Tive essa oportunidade, realmente. Conseguiste namorar com ela? Não. E daí veio o poema. O poema... Sim, foi... Depois daí veio o poema. Do não. O que é que acontece? O que é que acontece? Deixa lá... Deixa... Esse poema que tu tens aqui foi o primeiro que escrevi enquanto estudante do ensino médio. O meu poema, o primeiro poema escrito como tal como um poema é este. Tinhas quantos anos? Ah, escrevi este poema... Se bem me recordo deve ser 2005. Carta ao espectador. Primeira estrofa, não é? Que se diz a estrofa. Como é que se diz? O primeiro verso. O primeiro verso, sim. De facto, o título é Tenho dor deste frio. O que é que é o frio? Hoje, hoje eu vou mesmo... resgatar a inteligência que há em ti, Ricardo. O que é que é o frio? Quando tu dizes Tenho dor deste frio. O que é que é o frio para ti? Olha... Eu posso substituir frio por amor? Não necessariamente. Aqui. O que é que acontece? Normalmente, na escritura dos poemas há uma certa flutuação linguística. Sem dúvida. Sim. Este tema tem o dor deste frio. Há uma certa viagem. Este tema tem o dor deste frio. Não foi escolhido por mim. O que é que acontece? Na sala de aula, o professor deu isso como tarefa para casa. Cada aluno devia trazer um poema feito com este tema. Ou seja, a palavra temperador e frio deviam ser encontradas no interior do poema. Em alguma das estrofes. Foi assim. Então, eu escrevi... Uau! Era uma aula de quê? Era uma aula de português. Uau! Uma aula de língua portuguesa, melhor dizer. Foi assim. É daqui onde vem o poema. Quando eu escrevo este poema, escrevo como um estudante que levou para casa e via trazê-lo para levar para ser avaliado e analisado. Quanto é que tiraste? Não me recordo, professor, mas foi positiva. A nota foi boa. Ou seja, simplesmente não era uma prova, mas a avaliação foi positiva. Era uma avaliação contínua, sim. Foi positiva. E o que é que acontece? Eu não escrevi apenas um poema nesta tarefa que ele manda. Eu fui o único estudante que no tema que o professor manda levar para casa escreveu dois poemas no mesmo tema. Tu tens dois poemas aqui e há um outro lá mais à frente que também fala de dor e frio. É aí onde vem então a intenção dos meus colegas incentivarem-me a continuar a escrever. Dizia eu, ao ouvir-te, como é que se chamou esse amor? O nome está mesmo... Eu já vi, mas acho que aqui está o diminutivo. O nome... Vamos mantê-lo assim em diminutivo. É? Eu arriscava vamos a lançar o nome tipo Madalena. Estás por aí, não estás muito distante disso. Não, não estás. Mas pronto, é mesmo, foste direito. É mesmo Madalena. Então, eu vou ler lá para casa. Primeiro verso do poema tem o dor deste frio. Vamos conversar sobre esse primeiro verso. Achas mesmo necessário conversarmos? Acho. Também. Não importa de onde vem a dor, somente sei que um dia te amei. Te procurei naquelas noites frias, com toda a certeza. quando tu dizes que procurei-te naquelas tuas noites frias é porque sonhavas e quando encontravás o teu sonho levava-te a estar com ela de uma forma muito junta, muito agarrada. A imaginação às vezes nos leva a estar mais próximos das pessoas do que realmente possamos. Que conforto é que isso te dava? Olha, eu acredito nas coisas. Eu normalmente sou daquele tipo de pessoas que acredito que nós como seres humanos temos capacidade de transformar, de fazer as coisas. Isso dá-me um conforto enorme. Esta obra é de 2012 e eu até hoje ainda leio este livro e este poema na fase embora não tenha não tenha escrito o poema como a pensar na tal mas a estruturação a reestruturação que o poema sofreu em si já me dava essa oportunidade de pensar pensar nela porque acredito que senão não teria feito essas mudanças todas que eu fiz ao poema. Acho que me aproximava me fazia então me tornasse mais próximo de ela. Churaste muito nessa fase? Porque isso foi um poema de dor. Não, acredito para falar a verdade não. Não choraste? Se calhar chorei lágrimas que foram lágrimas internas elas não caíram não caíram no rosto mas internamente acredito que o meu coração chorou. Chorou. As tantas cartas ao espectador passando um bocadinho os versos eis uma parte do poema que diz Madá Madá Oh meu amor ela chamava-se Madá é esse 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 essa forma de respirar Madá Madá Oh meu amor o que é que estavas a tentar suplicar? Olha para mim Essa respiração é tua já não é minha Olha para mim É uma forma de se expressar de Mas o que é que tu querias para ti naquele momento? Volta para mim Olha para mim Que estivesse ao meu lado Que estivesse ao teu lado A dizer o que? Todas as palavras que se calhar Como por exemplo Fica difícil Ah Mas eu disse cartas ao espectador que eu ia falar com o Ricardo numa perspectiva mais profunda da palavra sentimento Eu gostaria acima de tudo que 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 ela conseguisse expressar aquilo que o meu coração queria ouvir O que é que o teu coração queria ouvir naquela altura? Que ela também gostava de mim na mesma dimensão que eu gostava dela Qual é a palavra que se usa? Amor Só? Sim Eu acho que amor em si ela não tem tradução como tal E só o facto de alguém simplesmente dizer que quer que ama já para mim é o suficiente E as tantas ele diz carregar por estes caminhos espinhosos o cheiro do seu perfume e o sabor do seu beijo e gritar bem alto pelo seu nome Chegaste a beijá-lo? Não Nunca beijaste? Não Tudo foi imaginação Tudo foi imaginação E saberias-te tal forma da maneira como eu estou a passar lá para casa uma imaginação um voo uma uma história imaginada por ti? Digamos que sim E foi sentido? Conseguias imaginar algo bom em ti quando imaginavas esses momentos? Muito Realmente imaginava realmente coisas boas tanto como eu disse no princípio este poema foi escrito num outro contexto e realmente as duas últimas trofas não estão em erro sofreram essa alteração toda mas uma alteração simultânea quer dizer eu nem sequer eu nem sequer tive a oportunidade de discutir com a minha intenção de fazer mudanças no poema quer dizer tão logo a ideia chegou parecia que era um casamento perfeito e eu fiz logo as alterações como tal nem sofreram na fase muitos rascunhos não foi logo aquilo é o que saiu daqui 20? sim, sim foi logo assim e nisso ele termina o poema novamente Madá Madá oh meu amor ela ainda é viva? a Madá? sim é jovem ainda é viva? então ela ainda não deixaste de perder o rastro dela olha tem graças acho que não não deixei de perder como tal como você já quer referir não ela sabe que estamos a falar dela conhece poema por essa razão sabe mas eu não tenho comunicação com ela nessa fase não nem precisas ter também não tiveste namorar com ela nem beijar para fazeres o poema o que eu estou a tentar dizer é que não são todas as mulheres que têm o privilégio de não ter nada com nenhum homem e sair numa página de um livro isso não é para todas Ricardo realmente diria que sim porque nem todos os nomes também a gente consegue ao invés de fazer aquele casamento perfeito fazer essa junção toda nem um livro de poema dizerem Kenia Kenia oh meu amor ainda tem muitos livros para se escrever quem sabe quem sabe tu chegas a inspirar um poeta e venha fazer as mesmas alterações ou criar um poema melhor do que este acreditas que pode acontecer a questão não está no poema a questão não está na escrita a questão está no sentimento a bocado quando o virei me disse para ti madama oh meu amor tu virás para mim e disseste Kenia mas isso é a forma é a tua expressão não quer dizer que seja minha mas às vezes é aquilo que o poema nos passa nos transmite é o sentimento que as coisas nos passam e eu li assim porque foi a forma e até porque nós temos que encarnar também a expressão facial a expressão facial e não só encarnar também o momento tem que estar de acordo ao texto ao texto eu estou a ouvir e eu estou a viver a tua história perdida para mim foi só uma batalha estás a viver tão bem isso completamente estou aqui a olhar para ti estou a viver o momento e nisso passa a madá passa a madó passa a madí passam as madás todas e madós todas da vida que é normal como é que tu começas a sentir-te de facto o momento em que tens que ser um escritor em que tens que começar a impor-te no mundo da literatura quem é que te deu esta audácia de dizer assim Ricardo está na hora foi difícil chegar a esse momento porque eu olhava para os poemas e realmente tinha aquela ideia que não estavam preparados para ser lançados mas ficou muito tempo naquela nessa intenção que os poemas não estão preparados para ser lançados me recordo em 2012 2002 foi um ano para mim que passei por muitas situações 2012? chegou uma fase em que eu disse pronto esse livro tem que ser lançado tem que ser editado o livro tem que ser lançado e vai ver como é que foi eu me lembro foi em outubro em 2012 outubro não setembro e em dezembro esse livro estava a ser lançado outubro de? setembro de 2012 e em dezembro lançado de 2012 lançado em Angola porque esse livro já foi lançado na Tailândia cartel espectador mais para um pequeno intervalo e a gente já regressa bem-vindo a segunda parte do Fair Play então tínhamos ficado na parte do co-recado o livro também foi antes de ser editado cá em 2012 em dezembro foi primeiro na Tailândia sim a Tailândia foi-se com a pendrive com o livro todo lá com o pacto levei o livro na pendrive já editado cá porque trabalhei como editora independente mas eu tinha uma atividade paralela ou seja ia com duas intenções primeiro uma atividade A e a segunda então era a atividade B que era o livro essa oportunidade para imprimir o livro e foi assim quando cheguei a Tailândia a primeira atividade que lá foi fazer não conseguimos realizá-la então tivemos e consegui fazê-la a segunda imprimir o livro na Tailândia e o livro também foi vendido na Tailândia porque a cidade de Bangkok passa muitos angolanos por aí que praticam algumas atividades comerciais me recordo enquanto estive na Tailândia e as pessoas ficaram assim muito admiradas os angolanos como é que eles iam fazer atividades comerciais comprar coisas todo mundo ia fazer contas com máquinas se tinha lucro se não havia lucro nunca haviam onde comprar e eu então a imprimir o livro eles perguntam mas os outros estão aqui a procurar dinheiro você está aqui a fazer livro que ninguém compra e ainda assim eles foram os primeiros a comprar a comprar o livro porque nós na Tailândia lançamos o livro em outubro ok setembro lancei lá na Tailândia em outubro em Angola lancei dia 21 de dezembro de 2012 onde foi o lançamento? na União dos Escritores Angolanos quem é que leu o profácio? quem leu o profácio na fase foi o o doutor Almeida Mendes o analista político da nossa praça o Almeida Mendes foi a pessoa que fez a apresentação do livro também ok tu és um jovem eles estão a receber um poeta novo na comunidade de literatura o que é que eles disseram? qual foi a opinião deles faço a tua primeira obra? a maior parte das pessoas tem uma opinião de que a obra estava boa e havia aqueles também que foram dando algumas dicas para enriquecer para melhorar como é óbvio não podia deixar de ser e fui apanhando essa deixa essas dicas então para melhorar a obra essa obra é a segunda edição ela foi melhorada e trouxe alguma coisa que a primeira não havia e devo também dizer a maior parte das minhas obras não são obras poéticas eu não escrevo romance autoajuda e poesia o livro que tens agora lição de amor lições de amor é autoajuda é uma obra de autoajuda nota-se nitidamente e o meu livro que vem após esse também não é poesia é romance provavelmente então estou aqui nessa fase a explorar todas as minhas facetas e trazê-las para o mercado ou seja ainda não te identificaste para uma vertente única eu gosto de escrever essas três formas literárias ou seja eu gosto de escrever desse modo eu gosto de escrever autoajuda eu gosto de escrever romance eu gosto de escrever escrever poesia quando tu lançaste o livro em dezembro quem é que de facto ou após esse lançamento te inspirou para que não para que tu pensasses esse é o meu primeiro filho depois do lançamento sabes que há pessoas que fazem o primeiro lançamento e não se intitulam como escritores e deixam-se estar apenas lançaram sim sabe o que acontece comigo Kenia eu sei bem o que eu quero ser ou o que eu sou ou não tenho dificuldade de assumir nada se eu roubar eu vou dizer que roubei queres gatuno sim eu sou assim naturalmente sem problemas nenhum sem problemas nenhum então se eu realmente quero ser escritor ou sou escritor eu devo dizer que sou escritor senão eu vou confundir Deus nos meus pedidos eu tenho que saber se meu filho quer o que eu tenho que pedir imagine que tu tens 10 segundos e Deus te diz meu filho tens 10 segundos para pedir o que queres tu não vai ficar a dizer ainda meu Deus você criou os céus e a terra o teu filho Jesus Cristo nos salvou não ele já sabe tudo isso pede porque os 10 segundos foram dados para pedir como é que o Ricardo Pedro aproveita o seu dia as suas 24 horas normalmente eu aproveito fazendo as coisas que mais gosto trabalhando escrevendo estou a fazer tudo para escrever a tempo integral gostaria o que é que tu fazes agora? gostaria eu sou advogado e tenho que conciliar a minha profissão e a escrita e como se não bastasse acredito que muitos não sabem eu sou militar eu sou militar e normalmente eu falo pouco sobre isso não sei se falo pouco sobre as pessoas algumas pessoas sabem mas quando não relevam tanto essa parte eu sou militar ou seja eu sou advogado eu sou militar escritor sim às 24 um bocadinho o Ricardo dizia-me assim eu não vivo o amanhã eu vivo o oi isso é aquilo que Deus me deu para eu viver o agora o momento não lhe faz confusão não pensar no amanhã? eu penso no amanhã o que é que acontece há um sábio que diz que há dois dias no mundo que não podemos fazer nada o quanto? o ontem o outro se chama o amanhã repara-se que eu começo a mandar tudo para amanhã ainda é de manhã e hoje eu estou a mandar tudo para amanhã não eu vou fazer o que eu posso nessas 24 horas e aquilo que eu não consegui fazer nesse período então passa para amanhã ainda que involuntariamente porque o dia da manhã continua eu normalmente digo que na vida tem aqueles que começam e tem aqueles que continuam eu realmente gosto de começar então eu começo fazendo as coisas aproveitando as primeiras horas do dia seja lá o que for normalmente eu faço coisas que gosto tenho a oportunidade de fazer coisas que gosto nem sempre é assim porque normalmente na vida nós não fizemos só simplesmente aquilo que queremos mas também temos que fazer algumas coisas que os outros querem mas eu faço isso faz sentir diferente daqueles que os teus amigos dos teus colegas que tu estás rodeado tenho poucos amigos não sei se o mundo tivesse três pessoas que me faria tanta falta tenho poucos amigos para ser verdade mas convivo com as pessoas ah ok sim convivo com as pessoas eu dormo muito bem com as pessoas dizem que sou boa gente não sei se sou tão bom assim mas as pessoas dizem que sou boa gente isso é bom e acho que sou diferente ou seja nós todos somos diferentes somos diferentes desde o momento que nascemos agora é necessário que as pessoas nos aceitem tal como somos isso é muito importante qual o teu maior defeito? não sei se tenho um mas tenho muitos fala-me daquilo que tu queres falar buscar aqui o meu maior defeito sinceramente nunca tive tempo de classificar qual o meu maior defeito porque é que nunca tiveste tempo de classificar? eu sei isto implica que nunca fizeste uma autoavaliação sobre a tua pessoa? não faço muita mas eu não consigo encontrar qual é o meu maior defeito há coisas que eu penso que estou bem depois estou mal depois eu não sei entre aquela que surgiu que eu estou mal e aquelas todas que eu já juntei qual é o meu maior defeito? também é difícil dizer isso mas eu acho que ser companheiro conselheiro dizem que eu sou muito conselheiro estou sempre a procurar um consenso vou te contar uma quando eu era mais pequenino os meus amigos me chamavam a Leão de Golden Bay trabalhou cá nas Nações Unidas na fase de guerra era um mediador então por eu ter esse lado já na fase aconselhá-los e tudo mais eles tratavam-me assim e eu achava o nome feio eu digo nem quero que vocês me tratem desse jeito mas depois eu comecei a crescer e fui valorizando o que eles realmente falavam era pelo fato de eu ser uma pessoa aconselhadora estava sempre ali para dizer alguma coisa que não trouxesse conflito e eles já faziam essa análise naquela fase e hoje eu acho que continua sendo o mesmo tu como advogado defendes que tipo de causas? familiares? olha tenho prioridade para causas familiares ainda não me especializei como tal acredito que até o final do ano eu começo agora a fazer uma especialidade fora e acho que vou ficar para a área de família área de família trabalho sim Ricardo tem quatro filhos sim é um homem apaixonado disse-me que é um homem apaixonado é um homem que só trabalha só vive para as 24 horas do dia porque já diz um grande sábio não se consegue fazer há dois dias que não se consegue fazer nada o ontem e o amanhã e o amanhã se eu agora virasse para ti Ricardo e dissesse agora militar, advogado ou escritor fica só com uma carreira escritor nem precisa negociar não tem negociação escritor sim abandonavas a tua carreira militar a vontade abandonavas a tua carreira de advogacia sem piscar os olhos o que é que te motiva mais para escrever eu acredito que na medida que se escreve nós vamos entrar na casa das pessoas que não temos condições de entrar fisicamente mas o que é que te motiva o que me motiva pessoas coisas que viveste o que é que te motiva o que é que te faz levar a pegar num papel e começar a elaborar uma história o mundo o mundo o mundo me motiva muito eu acredito na vida dentro do mundo sim eu acredito na vida e desculpa o que eu vou lhe dizer agora se a vida fosse uma opção jamais seria a minha porque? não porque eu não consiga realizar o que quero mas porque está muito sofrimento ao redor e o que eu queria como opção? se não quisesse a vida o que eu queria como opção? não viveria sim eu não viveria se a vida fosse uma escolha eu não viveria mas agradeço a Deus porque a vida é uma dádiva olho para a vida por exemplo e eu não tenho como recuar eu não posso negociar com Deus que eu não quero viver então o que é que acontece? olho para a vida e tenho que procurar soluções mas eu não gostaria de viver na verdade se me fosse uma proposta se fosse algo que eu pudesse negociar eu dizia a Deus eu não quero viver independentemente de estarmos rodeados por um universo que de facto é um universo sofridor há muita gente que sofre há muita gente que precisa mas eu vou por esta particularidade à parte e vou olhar para quem está à minha frente que é o Ricardo Ricardo é um ser humano que eu olho e digo que tem vida que precisa da vida para se sentir amado respeitado considerado nem os adjetivos que quiserem dar mas o Ricardo tem vida o Ricardo está aqui no meio de nós o Ricardo está aqui à minha frente o Ricardo é um homem extremamente inteligente até porque viaja num mundo controverso de crítica porque quando nós fazemos livros de autoajuda nós temos que viver situações nós temos que estar no meio delas aprendi muito com esse livro que escrevi tem muitas das coisas que foram a parar nesse livro eu não sabia e o facto de ter feito um livro de autoajuda que é lições de amor lá está outra vez o amor eu e posso estar errada particularmente considero o Ricardo que o que dá mais valor na vida independentemente de qualquer dor independentemente de qualquer situação é de facto o amor o amor de dar de receber enquanto jovem como é que classifica esse amor hoje em dia na nossa sociedade o de dar o de receber eu se calhar necessariamente tinha que olhar para alguma estatística mas vou olhar para aqui simplesmente para a minha visão Kênia o produto ainda hoje nas relações sociais o produto mais caro ainda é a confiabilidade quem ama necessariamente confia confia e este é o produto mais caro nas relações entre as pessoas confiabilidade porque dificilmente nós conseguimos encontrar alguém que você confia cegamente eu acho que é difícil mas ainda assim nós mantemos relações com com pessoas olhando para nossa sociedade em si eu acho que nós estamos a aprender ainda muito porque porque normalmente o amor o amor que vamos aqui falar de duas pessoas é um amor que necessariamente não cobra é um amor que não espera automaticamente uma recompensa como tal material não é possível porque quem ama dá e não espera nada senão o próprio amor esta é a ideia que eu tenho naquilo que são as relações que devem ser mantidas porque o amor é a essência das relações ou se vou conquistar alguém eu simplesmente vou falar daquelas coisas que são boas vou falar de amor eu amo outras coisas boas as minhas propostas como quem ama normalmente é quem vem e diz palavras bonitas ainda que elas não sejam verdade ainda que elas não sejam verdade mas pressupõe dizer que se eu amo esta pessoa vou dizer a verdade na nossa sociedade realmente nós hoje debatemos muito sobre isso e a certo momento alguém disse parece que o amor é shopping parece que o amor é shopping mas o amor como tal eu acho que nós estamos ainda a aprender a nos amarmos cada dia mais e o mundo é um lugar onde nós aprendemos todos os dias eu acho que a grande vantagem é essa o facto de nós não sabermos tudo e podemos aprender uma coisa a cada dia nos dá mais vontade de viver porque que eu já percebi que o Ricardo é uma pessoa com muita fé e devoto também a fé a Deus e até advogado nestas suas pesquisas nesse seu mundo nessa sua estrada de vida que tem vivido tem aprendido tem tirado lições que lhe fazem inspirar para fazer livros de autoajuda também porque que hoje estamos perante uma sociedade em que os jovens acham que o mais fácil é não manter a relação é separar o que é que diferencia da nossa antiga geração os nossos pais os nossos avós que mantinham as relações de 20 30 40 anos e hoje a nossa sociedade jovem leva 5 3 2 anos juntos Kenia normalmente olhando para o que eu acho que está a faltar falta amor falta conversa falta convivência diálogo falta diálogo porque a relação de amor não pode ser um peso para nenhum dos dois tem que ser um peso que os dois levam mas não pode ser um peso para nenhum dos dois ninguém pode achar que o casal está a carregar uma carga e é uma questão muito séria hoje na nossa sociedade é que os casais tentam buscar ou seja gastam maior parte do tempo a busca daquilo que são rendimentos querem comprar mais uma casa mais um carro o amor o amor não vive numa casa de luxo o amor vive no coração você para amar alguém não precisa construir uma casa de luxo não precisa criar eu não estou a dizer que isso não é necessário mas o amor não é essencial o essencial para o amor é mesmo o próprio amor que você vai dar de forma recíproca agora se necessariamente a gente gasta a maior parte do tempo a busca de maior rendimento porque acha que o resultado é benéfico e transmite amor repara-se uma coisa a beleza a fama não são essenciais para o amor não constroem relacionamento nenhum nenhum não estou a dizer que as pessoas não possam ser famosas elas podem ser famosas elas podem ser bonitas mas não é isso mas isso não é a essência do casamento a essência do casamento é o amor e é uma questão hoje tu reparas quando nós vamos à busca de todos esses bens materiais e achamos que ao casar tomamos posse do companheiro é nossa propriedade estamos a destruir a relação sem dúvida estamos a destruir a relação porque normalmente onde existe um proprietário tem uma propriedade onde há um possuidor há um possuído quem será essa propriedade quem será esse possuído na relação a mulher ou o homem é complicado então eu acho que nós devíamos pensar mais um bocado nisso e se calhar nós estamos aqui todos à busca do Tero do Té está bem e o ser onde é que fica? o ser onde é que fica? não se tiver classificar o Ricardo como um homem nos tempos modernos de hoje classificaria-se como o quê? eu acho que eu sou um conservador gosto de guardar tudo aquilo que são coisas antigas tenho coisas da minha casa que tenho 20 anos tenho papéis que tenho 20 anos em casa acho que eu sou um conservador e pronto é daquele tipo de homem que consegue conservar uma relação por muito tempo ou tem a prática também na vida amorosa viver o dia? não consigo conservar mas acredito que eu já cometi muitos erros que me levaram a não conservar alguma coisa dê-me um exemplo de um erro cometido eu sei que sim escreveu para nós a dizer que de muitos erros que cometeu ao longo da vida fizeram-lhe mudada e fizeram-lhe hoje compreender determinadas coisas que que não voltará a repetir e eu fiquei assim a pensar estamos a falar de um jovem de 38, 39 anos se me diz que cometeu erros é normal sim na cidade mas devem ter sido erros que de facto o marcaram de tal forma por ter carregado isso como algo que faz parte da sua história para uma mudança que erros foram esses? dê-me um exemplo podia falar aqui no âmbito do relacionamento daquelas questões em que eu realmente era culpado como por exemplo? cometi alguma coisa no relacionamento comportei-me mal dá um exemplo? é um exemplo de quem se comportou mal pronto arranjei uma namorada ok criei uma tristeira um triângulo um triângulo e eu necessariamente não olho que isso é um mal continuo ter aquele sentimento de inocência logo esse sentimento de inocência em algumas fases não necessariamente numa questão como essa mas inibiu-me de pedir desculpa porque normalmente a pessoa quer inocente não, espera não percebi ainda hoje achas que uma relação triangular é uma coisa normal? não nem pensar ok nem pensar ok nunca pensei que isso fosse bom mas eu aqui ainda busquei esse exemplo que podia ser uma das questões que me levaria a cometer um erro por exemplo e olhando para isso sempre que a gente está numa determinada situação você é culpado e ao mesmo tempo não assume a culpa coloca-se numa condição de inocente e no relacionamento logo isso inibite a oportunidade de pedir desculpa porque o inocente não pede desculpas vamos andar um bocado o inocente não pede desculpa o tempo tens noção que a grande dificuldade do ser humano é essa não é é não conseguir pedir desculpa por isso é que tu reparas este livro o título é lições de amor as palavras que eu ainda não disse as palavras que você ainda não disse as palavras que você precisa dizer mas por que que há muita dificuldade do ser pedir desculpa assumir o erro assumir até pode assumir mas pedir desculpa dizer desculpa errei nem precisa do perdão mas pedir desculpa acho que no meu caso algumas vezes foi orgulho mesmo ou infantilidade também podia podia e maturidade podia podia juntar aqui tudo isso que não era bom e que automaticamente levava então a não conseguir pedir desculpas mas eu já aprendi aprendi isso e por isso é que eu trouxe também neste livro essa questão porque eu acho que é muito importante é muito importante mesmo se tu reparas que eu não vou perder aqui muitas das vezes nós temos colegas de serviço colegas de escola até um desconhecido que nós damos um safanão sem crer e pedimos desculpa com muita facilidade sem dúvida então esse parceiro que você disse que ele ama que quer e para a vida toda não consegue pedir desculpa porque isso é estranho há pessoas que estão mesmo de costas viradas dormem de costas viradas simplesmente porque faltou pedir desculpas é uma palavra pequena 24 horas é muito para você passar o dia com alguém e trocaria isso por momentos bons um pedido de desculpa nunca pensei nisso interessante uma analogia sim fantástica por isso é que eu trouxe este livro com as palavras que as pessoas ainda não disseram e precisam dizer e falando no livro sim eu sou daquelas pessoas que quando me dão um livro eu abro assim a página aleatoriamente e quando abro aleatoriamente é uma condição eu leio aquela página depois volta ao início só para perceber a temática do livro mas faço sempre isso é uma regra minha com qualquer livro eu peguei nas lições de amor e há aqui um parágrafo que eu adorei eu vou ter que ler para vocês perceberem a essência do livro permites-me que eu leia está à vontade quem dá o melhor não espera receber o pior mas por favor lembre-se que se o amor se tornar numa moeda de troca não é amor é dívida em que cada um tem um dia para dar e um dia para receber assim apercebemos-nos de que é preciso entender que o melhor não é aquilo que não temos para dar e sim o pouco com valor de muito porque tudo o que é dado com amor nunca é pouco e nesse parágrafo precisamente eu tirei tudo aquilo que tu acabaste de dizer eu resumi a esse parágrafo precisamente com com a descrição da desculpa que 24 horas é muito maior que um pedido de desculpa a importância da relação entre seres humanos entre duas pessoas a importância de ver também à minha frente um jovem com esse tipo de valores porque para se chegar a esse nível é preciso ter esses valores bem enraizados dentro de nós ninguém consegue chegar a esse entendimento a estas considerações sem ter uma sensibilidade acima da média entendi sou uma pessoa sensível mesmo és uma pessoa muito sensível só dói-te o magoar há dias um amigo meu disse-me assim olha você é daquele tipo de pessoas que carrega a dor do mundo o que é carregar a dor do mundo? o problema é que não são nossos também levamos connosco dá-me um exemplo de uma dor que tu já tenhas carregado nunca foi teu e sofrestes porque nunca conseguiste de facto resolver nunca consegui resolver não mas eu me refiro àquelas questões todas por exemplo a guerra na Síria essa dói o mundo não precisa disso essa dói o mundo não precisa disso claramente o mundo não precisa disso se pegarmos simplesmente aquelas coisas que o mundo precisa apesar que eu costumo dizer que não é? eu acho que nenhuma guerra o mundo precisa sim mas esta no caso que é atual e estamos a vivê-la o mundo não precisa disso traz-me dor chegamos ao fim não demorou eu por mim estou sempre a dizer a minha produção podem-me dar mais sempre duas horas como convidados que nós temos sempre muita conversa eu adorei conhecer-te Ricardo levei uma grande lição principalmente aquela há dois dias que a gente nunca consegue fazer nada o ontem e o amanhã e o amanhã foi uma lição de vida que eu carrego um aprendizado que de facto estamos sempre sempre a aprender esse é o bom de viver não importa a idade realmente não importa quem somos não importa a fama não importa nada a beleza nada o que importa é isso mesmo a sabedoria e obrigada obrigada por esses 60 minutos que deixe o fair play pensei que foram 20 mas também foram 60 minutos 60 minutos extraordinários onde eu consegui sentir a essência de um homem em que consegue em pouco tempo em 60 minutos falar de perdão esperança e acima de tudo tudo, tudo, tudo sempre com amor obrigado 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 eu pelo convite espero que me seja a última espero estar mais vezes na TVzima também ah isso o próximo pode ser na Tailândia não tem problema mas eu tenho um programa para lá claro que é o espectador chegamos ao fim e mais uma vez não levo eu uma lição leva você também para casa uma lição de amor carregado com esperança e carregado acima de tudo que a estrada de vida não importa a idade muitas vezes a gente tem que saber ela interpretar e quando interpretamos sabemos doseá-la essa dose tem que ser sempre carregada com muito amor com muita sabedoria desejo-lhe uma ótima semana de trabalho uma excelente excelente noite e até amanhã e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.